Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Tinha essa cor? Não lembro Eu lembro que tem rosas O azulzinho, o verde Eu acho que tem O azulzinho e o verde tem Então não sei, chegou a mais nova Se você ficar do lado do nosso play-out Você vai sumir Tá na mesma paleta Cor igualzinha Hoje é Mari carinhosa Mari ursinha carinhosa Tinha os teletubbies Mas não tinha, não era assim Não Porque teletubbies e ursinhos carinhosos Eram no mesmo programa Não, não era? Eu sou da época de teletubbies Na cultura E ursinhos carinhosos no SBT É verdade Então tá bom Vamos começar a fazer babados e boatos Já quero começar Você vai começar com babado ou com boato? Não, é um babado E é um babadão assim Babadão, babadeira Que é de aniversário, na verdade Só que eu fico assim Meu Deus, mas já, né? Enfim Murilo Benício Tá sumido Sumido Certo Sumido Ó, quando fala de Murilo Benício Eu lembro, tipo Da Jade Da Vida Brasil e Jade É, do Tufão da Carminha, né? Dia Vida Brasil e Jade Pronto Não lembro, não me recordo Outras novelas Eu sei que ele tem falha Mais recentes Nessa foto ele tá com o filho dele? Nessa foto Menino, você sabia que eu descobri Agora que ele foi casado com a Alessandra Negrini? Pois é Eu não sabia Eu também não sabia Não sabia E ele foi casado Esse daí que está com ele É o filho mais velho Antônio Benício Fruto desse casamento Fruto desse casamento, exatamente Tem quantos anos? É, 24, se eu não me engano Nossa, foi pai jovem Foi, bem jovem Ele não tem um filho de 40 anos igual eu Ah, mas ele tem 50 anos, né, Tufão? Ah, mas ele tem 50 anos a mais É, mais e tá querendo Na proporção é a mesma coisa Eu também sou 50 também Que 50 50 e um pouquinho Parou de contar 50 e um pouquinho 9 50 mais 10 É, 50 e um pouquinho 50 e um pouquinho 50 e todos Que nem no Chaves Pois é Quantos anos você tem todos? Todos os anos Muito bem Realmente A bruxa dos 71 Não Todos os próximos que virão Se tiver, né Tá bom Mas, gente 50 anos de Murilo Benício Eu acho que é muita história Pra contar Um grande ator também E essa foto que eu trouxe dele com o filho Foi o filho que postou nas redes sociais O Antônio postou E na legenda era assim 50 anos do meu coroa Olha, ainda tirou uma Show de bola Muito bem, parabéns Passa muito rápido, né, gente? E 50 ou com tudo em cima? Né? 50 ou com cara de 30 ou? Muito bem Como é que será que a gente vai 50, amiga? Nossa, amiga Sabia que eu fico pensando nisso? Ontem eu falei do Botox Que tá na hora Ah, é preciso? Inclusive... Foi pra agulha ou não? Não, preciso, né? Já tô demorando o tempo demais Não posso nem regalar um pouquinho o olho Que já, ó Aqui na testa já transe tudo Tá bom Inclusive... Ah, não sei, mas enfim Não sei se eu podia falar Mas vou falar Já vou passar lá na doutora Emanuele, né? Sim Pra ela fazer uma avaliação Muito bem Próximo Próximo aqui, gente Vamos falar de Big Brother Brasil Mas não é o 21, não, tá? É o 22 Que está com inscrições encerradas E atingiu 100 mil inscritos Meu Deus do céu Três lagoas inteiras 100 mil inscritos Para escolher o quê? 12? Acho que nem isso, né? Porque acho que são 18 participantes E aí, tipo, metade é... Povão Povão e metade é famoso Então não sei como Bom, se bem que foi os dois últimos anos, né? Não sei o que o Boninho tá aí preparando para o próximo ano Mas... Pensa, 100 mil inscrições Você tá nesse bolo? Eu tô Você se inscreveu? Sim Eu tô nesse bolo Mandou o videozinho lá? Ainda não, não tá nessa fase ainda Ah, não tá Só tá nas inscrições Aí fechou agora Agora eles começam a pedir Vídeos e tudo mais Ah, entendi Gente Tô na torcida já Parabéns Se ficar milionária, não esquece das amigas pobres Ah, com certeza Não, até porque tem que ter as amigas aqui E não pode... Vocês têm que cuidar da minha rede social Você é uma Juliette, né, gente? Não, e outra coisa Depois a Globoplay vai vir aqui Pegar meu depoimento para fazer documentário seu Aí eu vou ser útil Aí sim Aí eu vou ter utilidade Então você vê lá, hein? Maravilha, maravilha Bom, gente Próximo aqui Eu trouxe uma notícia muito boa Pra, na verdade, assim É boa pra todo mundo Que acompanhou esse caso aí Do DJ Ives Justamente hoje No dia do homem Nossa Não, mas ele pula Ele não faz parte não, né? Porque pra mim Homem, homem mesmo Com H maiúsculo Não é Enfim Mas ele foi preso ontem Em Fortaleza, Ceará Ele que estava lá, né? Até mesmo quando A Pamela soltou os vídeos Ele estava em uma viagem lá Eu via algum Eu não seguia ele Mas eu entrei pra ver As justificativas Porque foi nesse dia também Que as justificativas Injustificáveis Sim, sempre Que ele postou Não seguia ele Porém Ele estava em Fortaleza Estava num hotel Estava na praia E foi preso por lá mesmo E ontem também Aqui conversando com a Tati Nos bastidores Ela até me contou, né amiga Que todas as músicas deles Caíram do Spotify Saiu tudo Saiu tudo O pessoal lá Na região dele Lá das rádios Lá de Fortaleza Nenhuma mais está tocando Pois é Não, e aqui também É, aqui Aqui já não tocava tanto, né? Mas quem tocava já saiu É, já Já tirou das playlists aí Não tá rolando mais Pega até mal a rádio Que ainda mantém, né? Ah, é verdade Muito ruim E eu acho que isso é o mínimo Viu, Totó? Porque se até os cantores Que na verdade Todas as músicas A maioria deles Tem participação Com Wesley Safadão Xande Avião Zé Felipe Enfim Se até os cantores Que fizeram essas gravações Que querendo ou não É, teve lá Tipo assim Um gasto, né? Teve um desempenho Pra fazer tudo isso Já também Deletaram ali Não estão nem fazendo questão Então Já estão fazendo Exatamente, amiga Não estão fazendo nem questão Imagina Acha que a gente vai fazer? Não, não tem Não tem porquê Não, não, não Verdade E eu acho o mínimo Vai cantar em outro cabaré Não, na cadeia agora Vai ser muito bem recebido Tenho certeza Vai, amiga E ontem Olhando os vídeos Dele chegando Na delegacia Nossa Um monte de gente Que estava ali Ao redor Tudo vaiando Gritando Chamando ele de covarde Muito recheação E assim Muito forte Agora você imagine Na cadeia Lá dentro A coisa é outra Tem uma lei toda especial Pra esse tipo de gente Amiga, deixa eu mandar Um bom dia antes de você Ir pro próximo Ou não Dois Manda Laís Juliette Bom dia, amigos Bom dia, amiga Onde é a Laís Virgínia Aparecida Dias de Lima Essa aqui, ó Importada Direto de Ilha Solteira Interior de São Paulo Poxa, que legal Olha Bom dia Estamos atravessando A divisa MSST Muito bom Bom dia, Virgínia Continua aqui com a gente Muito obrigado Por estar aqui, né É verdade E um bom dia também Do Daniel Acaixa Que já tá aqui O Daniel diz aqui Parabéns, Totó Pelo seu dia Obrigado, Daniel E parabéns também Pelo seu dia também Show de bola Ele não te esquece Como sempre Ele fica de Tucaia Tá na Tucaia É verdade Tá na Tucaia Vamos pro TBT? Bom, gente, agora é TBT Isso Ah, já era o último Quem que é o primeirinho? Tá bom Tati, primeirinho Tati, vai Já que é dia do homem Eis que estou com os homens Que eu mais amo Neste mundo todinho Meu pai, Antônio Meu sobrinho e afiliado Teteuzinho O Bruno, meu noivo E lá na... Aí meu pai aparece de novo Aí lá na outra ponta O meu irmão, Tiago Junto de novo com o Teteu O Teteu tá em todas, gente Sabe por quê? Porque a gente fala Vou tirar uma foto com o meu pai Ele se enfia no meio Vou tirar uma foto com o Ti Que é o pai dele Ele se enfia no meio Eu não sei como que ele não apareceu ali Na foto que eu tô com o Bruno Verdade Gente, eu tô aqui Naquela, né Mas na outra Se vocês estão aqui na porta Eu tô lá no fundo Eu ouço a palavra Foto Já vem correndo, né Olha o Teteu Mas o Teteu Ele é dono da gente Então ele Ah, eu vou tirar uma foto com o meu pai Não Não, o pai é meu Eu vou tirar junto Tá certo Tá certo Aí ele já se invade Então assim Minha homenagem Minha singela homenagem Para os homens que eu tanto amo Meu pai Meu noivo Meu sobrinho Meu irmão Maravilha Maravilha mesmo Seu? Pode ser Manda ver aí Então Que esse lugar é muito especial pra mim Porque é pertinho de onde eu morava Bem pertinho Muito especial Toto Eu gosto de falar desse lugar Pra quem está nos acompanhando pela rádio Eu trouxe uma foto Eu e meu esposo Em Foz do Iguaçu Nas Cataratas Isso E então assim Esse lugar pra mim é muito especial Porque até então A gente Eu particularmente Sempre pesquisava lugares Pra viajar e tudo mais E aí se surgiu Um casal de amigos Falou assim Gente, eu tô indo pra lá Vocês querem ir com a gente? E a gente foi E eu nunca que tinha, né Pesquisado pra ir pra lá E foi tudo muito corrido Quando a gente chegou lá Não, a gente tem que ir nas Cataratas Vamos, vamos, vamos Quando a gente chegou lá Foi assim, ó Um baque De coisas maravilhosas É um espetáculo grandioso Realmente Muito bonito Muito lindo Eu fico meio assim De falar hoje Porque eu vejo algumas reportagens E lá secou muito Mas tudo é por tudo quanto é legal O nível de água Mas, gente Quem puder E tiver a oportunidade Vão a Foz Que é pertinho ali da sua casa 130 quilômetros Olha Olha, daqui ali Chegou em Foz Já dá um pulinho na Argentina Compre um vinho gostoso Não, é Argentina e Paraguai, né Isso A letra tá todo Depende do seu roteiro O que você quer? Você quer vinho? Bola ali na Argentina Quer fazer umas compras? Paraguai Paraguai Exato Quer arrancar suspiro? Foz Foz É um volume de água muito grande É um volume de água muito grande É tudo muito grande Tudo, tudo, tudo E você vai chegando Você fala assim Acho que eu só posso ir até que não Eles fizeram, né Adaptaram Você pode ir até tipo Beirando a garganta do diabo Você fica lá tipo assim Do lado Do lado mesmo Que faz aquela Que tem jeito de você ir de botes, de lanchas, né Meu Deus Até dentro da garganta Lá embaixo Não tem voo Zero coragem Gente, tem várias coisas pra vocês fazerem lá Isso mesmo Total, foi legal você falar isso Essa Tem esse Como é que chama? Eu esqueci o nome Eu não queria fazer a propaganda Mas é o Macuque Safari Que faz essa travessia Com lanchas, né Especiais E você vai até de baixo Sim E tem passeios de helicópteros Lá embaixo Você pode andar de helicóptero Lá embaixo Gente, já tô aqui, ó Arpando Arpando, né Meu Deus Mas é legal É muito bom Mas é lindo Eu sou bem medrosa com água Enquanto der pé Ali na passarela que eu tô andando Beleza, eu também Beleza, show de bola O seu agora, meu amigo O meu TBT é bem antiguinho, viu Esse aqui deve ter Do arco da velha É, mais uns 30 anos Cadê você na foto? Eu sou o primeiro Com aquele bigode tão charmoso ali Todo carboso É, isso aí no tempo da Jovem Pan Lá em São Paulo Com o pessoal do Pânico Tem ali na foto Tá o Japa, o Bola e o Ceará Nossa Nenhum deles mais está na Jovem Pan Dá nem pra identificar Se você não fala, eu tô aqui Não, tá tudo certo Agora que você deu legenda pra foto A gente consegue ver mesmo, né Então, e eles nem estão Nenhum dos quatro está mais na Jovem Pan É, Totó tá aqui conosco Na Cultura FM Translagoas Gente, eu sempre falo que o TBT do Totó Cada vez ele tá uma outra pessoa, né Realmente Ele tá uma outra pessoa Mas agora falando Gente, o Ceará Gente, faz 20 anos que eu tenho a mesma cara Mesmo cabelo Eu também Eu também É a mesma pesca Mas é legal É bom, é bom mudar É bom mudar Ainda mais agora que a gente tá com máscara E faço uma surpresa Quando a gente tira a máscara É, vou fazer a barba Tô deixando a barba Depois eu tiro Antes da gente encerrar Um último alô Bom dia pra Dora Soares Bom dia Os 45 do segundo tempo Mais um bom dia aqui pra gente Tem também os 45 do segundo tempo aqui A Lu da Fazenda Cássias também Tá dando um bom dia pra nós Olha, é Vamos bater no ponto aqui Show de bola Tamo junto Quase que ficou pra sexta Mas deu tempo Show de bola Beleza? Fechou? Beleza Amanhã tem mais, hein Fechou a conta? Amanhã cestou Amanhã cestou E de travar na beleza Tchau, meninas Tchau Tchau A casa é sua Apoio Oral Unique Por você sempre o melhor A casa é sua A casa é sua Do ITVC